Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu farei a resenha do quadrinho de Jujito Gyo. Esse é um quadrinho publicado pela editora Devir, geralmente os livros do Jujito aqui no Brasil são publicados pela Darkside, pelo Pipoca Nankin e por essa editora aqui, onde o quadrinho é nesse padrão que é um pouquinho maior comparado aos demais. Aqui na minha estante eu tenho o modelo da Darkside, que é geralmente nesse padrão aqui, geralmente são publicados assim, os da Darkside em capa dura e os do Pipoca Nankin são publicados dessa forma aqui, que é um padrão um pouquinho menor, com essa padronização geralmente aqui na lombada, também contendo Jacket. Já nesse quadrinho aqui do Jujito, a gente tem o casal, a Kaori e o Tadashi, que eles estão passando as férias no sul do Japão, na ilha de Okinawa, e após o mergulho, o Tadashi retorna ao barco, onde a Kaori está passando mal aparentemente por conta do cheiro da maresia. Porém, ao voltarem para sua locação, a Kaori continua sentindo um cheiro forte que se estende ao longo da noite, e o casal descobre que na verdade esse forte cheiro vem de um peixe que estava escondido no local que possui pernas mecânicas. Tudo vira um verdadeiro pesadelo quando outros seres marítimos também aparecem com pernas mecânicas, promovendo o caos em toda a ilha, por toda a população, e mais tarde em todo o Japão. A Kaori é uma garota bem sensível a cheiros, o que muitas vezes faz ela ser grosseira com seu namorado, que é bem irritante de ler no início da história, porém, apesar do seu jeito autoritário, o Tadashi faz o possível para ela se sentir melhor, sempre tentando contornar a situação e fazendo o possível para minimizar os incidentes que vão acontecendo, porém, chega um momento que não há muito para onde fugir. A história ganha no ar ainda mais sombrio quando é revelado que esse cheiro, que é citado várias vezes como o cheiro da morte, na verdade é uma bactéria que faz o seu hospedeiro expelir esse odor sem controle e que as pernas mecânicas, na verdade, foram criadas durante a Segunda Guerra Mundial pelo exército imperial japonês, que utilizava essa bactéria, após a sua localização, como uma arma biológica que unia o hospedeiro à máquina. E sendo este um projeto ultra secreto e fracassado, tudo indicava que ele ficaria afundado e enterrado no mar, mas alguma coisa alterou este fator, trazendo o terror para os dias atuais. Apesar de Gyo significar peixe em japonês e ser claramente o elemento principal dessa história, o Jujitsu dá um toque especial, gerando situações inimagináveis que fazem a leitura se tornar fluida e viciante. A epidemia que começa com os peixes acaba destruindo os seus hospedeiros, contaminando outros seres e também os seres humanos. Logo, a história acaba virando um verdadeiro conto de aflição e de horror, porque a sensação de que o mundo está acabando se torna presente muito forte na história, gerando uma zona de caos e horror. Com o final em aberto, o quadrinho gera algumas reflexões sobre como as coisas chegaram a esse ponto, deixando uma dúvida no ar. Será que se alguns fatores fossem alterados, as coisas seriam diferentes? Enfim, Jujitsu deixa essa conclusão para seus leitores. E essa edição ainda possui dois contos curtos no seu final que são igualmente impactantes, assim como a história principal, que é A Trágica História do Pilar Principal e A Falha de Amigara. Bom, leitores, e essa foi a resenha de hoje. Se você gosta dos quadrinhos de Jujitsu, não esquece de passar aqui na playlist deste autor que tem no Paraíso dos Livros. Lá tem mais conteúdos de livrinhos do autor que eu já tenho aqui na estante, que eu já tenha falado aqui no canal. Se você tem alguma indicação de leitura de Jujitsu, fica à vontade, pode deixar os seus comentários aqui também. E se você ficou interessado em adquirir esta belezinha aqui, não esquece de utilizar o link que fica na descrição dos meus vídeos, porque fazendo a sua compra através dele, você ajuda o canal a continuar crescendo e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!